O novecentos Nove, zero, zero, ei Dou um trapa, corceira E maluto o dia inteiro Todo exausto do trabalho E lotado, busão Mostra onde tá meu erro Saludeiro, te esqueça Quer regresso, papo reto Vai no seu pinhão, é fuga Na cunhada, chega de pé É que em casa, botei o bicho na esfera Eu vou pro bailão É fuga na cunhada, chega de pé É que em casa, botei o bicho na esfera Eu vou pro bailão É fuga na cunhada, chega de pé É que em casa, botei o bicho na esfera Eu vou pro bailão É que eu vou pro bailão É que eu vou pro bailão Nós cria a escopia E aí, quem foi que insano? Taca mais uma na pista Tô um trapa, corceira E maluto o dia inteiro Todo exausto do trabalho E lotado, busão Mostra onde tá meu erro Saludeiro, te esqueça Quer regressa, papo reto Vai no seu pinhão É fuga na cunhada, chega de pé É que em casa, botei o bicho na esfera Eu vou pro bailão É fuga na cunhada, chega de pé É que em casa, botei o bicho na esfera Eu vou pro bailão É que eu vou pro bailão É que eu vou pro bailão E aí, Ravisense Nole, zero, zero E aí, quem foi que insano? Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma